Fala galera, beleza? Eu sou o Andinho, estou aqui de volta, trazendo para vocês aqui mais uma versão que saiu hoje. Mas antes galera, pera aí, o download está na descrição, está pelo link cortado. Então se vocês puderem ouvir o que eu tenho para dizer para vocês, o que esse vídeo vai fazer no futuro, como ele vai ser útil, só ouve, beleza? Então galera, é o seguinte, eu estou fazendo um vídeo padrão de atualização, esse vídeo aqui vai ser reutilizado em várias versões, várias betas, vários downloads. Então eu vou reutilizar esse vídeo, porque é o seguinte, às vezes galera, quando sai uma atualização, uma beta, alguma notícia de Minecraft, eu não tenho como gravar o vídeo. E às vezes é muito corrido, entendeu? É muito corrido e quando sai no dia, eu não consigo gravar no mesmo dia que saiu a versão, mano. Eu tenho que ir lá, às vezes eu tenho que ir correndo gravar o vídeo, falar o que é que veio na versão. Então nesse vídeo não vai ser igual aos outros vídeos de atualização, que eu vou falar o que é que veio, vou falar o número da versão. Isso não vai acontecer, porque aqui galera, é um vídeo que vai ser reutilizado no futuro, mano. Até eu achar uma ordem boa para achar um momento certo, alguma maneira boa de trazer vídeo de atualização, sem reutilizar esse vídeo, mano. Esse vídeo aqui vai ser reutilizado nas próximas semanas ou meses, entendeu? Então é isso, é porque eu não tenho muito tempo para gravar, mano, vídeo. Como eu disse, às vezes é muito corrido e às vezes eu tenho que gravar correndo o vídeo, mano. E às vezes não dá certo. Lembrando, o download está na descrição. Se vocês estão ouvindo, se vocês estão ouvindo aqui esse vídeo, como é que vai funcionar, como é que esse vídeo vai funcionar no futuro, muito obrigado por estar assistindo até o final. Então é isso, galera. Esse aqui é um vídeo de atualização, mas é um vídeo que vai ser reutilizado. É um padrão de vídeo de atualização. Um padrão de atualização de Minecraft. Beleza? O número da versão eu não vou falar, porque esse vídeo aqui vai ser reutilizado várias vezes. Beleza? Então, galera, eu sou o Andinho. Não se esqueça de se inscrever e compartilhar o vídeo. Eu vou ficar muito agradecido com isso. Talvez seja uma ideia, mano. Até eu encontrar outra maneira de trazer atualização para vocês aqui. Com um gameplay, com mais informação. Seria da hora também. Mas é isso, galera. Por enquanto vai ser isso. Vai ser esse vídeo aqui. Vai ser reutilizado. Se vocês quiserem compartilhar esse vídeo, eu vou ficar muito feliz com isso. Então, galera, eu sou o Andinho e te espero no próximo vídeo. Falou!